Cara, essa foi uma semana muito especial pra gente aqui no canal, vocês não tem ideia. E por causa disso, nós vamos fazer uma coisa que a gente não fazia há muito tempo aqui, que é responder o comentário de vocês. No vídeo das 10 maiores cantoras do Brasil, o Marcos Lima comentou assim, Cara, esse vídeo, ele é assim, né? Ele é as 10 maiores cantoras na nossa opinião. A gente ouve muito mais Gal Costa do que Elis Regina, não é falta de conhecimento. Mas a música toca as pessoas de uma maneira completamente diferente. A Gal nos toca um pouco mais do que a própria Elis Regina. A gente ama Elis Regina, só que a gente tinha que listar aí pra gente a Gal tá muito mais presente na nossa vitrola. É uma questão, né? Nem de conhecimento, é de gosto mesmo. Quando a lista é uma lista, na nossa opinião, a gente deixa bem claro no começo do vídeo. É só prestar atenção. E a pessoa pode concordar ou não. A Lourdes Matos comentou, Lourdes, um beijaço pra você. Você acompanha o nosso canal há muito tempo, desde que o canal nasceu, né? Há dois anos atrás. É o máximo saber que a gente consegue fazer isso, assim. Vocês se sentirem próximos da gente. Temos amigos, colegas que se encontram aqui toda semana pra falar sobre música e relembrar esses sons aí fantásticos na música brasileira. O Lano Bronze, que acompanha muito o nosso canal, ele escreveu pra gente lá no Instagram, né? E mandou uma pergunta. No início do canal, vocês tiveram algum tipo de apoio financeiro? Ou foi tudo na luta de vocês mesmos? E complementando, os comentários dos inscritos realmente motivam a continuar com os vídeos? Lano, com certeza, os comentários é o reflexo do nosso trabalho, entendeu? A gente presta atenção em tudo que vocês escrevem pra gente. Algumas coisas a gente não responde, às vezes não dá tempo, porque vem muita coisa. Mas a gente lê tudo que vocês mandam. As críticas, os elogios, a gente lê tudo, né, Gui? São vocês que fazem o canal. As pautas do canal, os discos que a gente vai escolher. A gente tá sempre prestando atenção em tudo que vocês dizem. Ele perguntou se a gente teve algum tipo de apoio financeiro? Nunca! A gente começou o canal na raça mesmo. Pra vocês terem uma ideia, a gente gravava com uma iluminação de jardim, tá ligado? Aquelas luminárias amarelas de jardim. Então vocês vão ver os primeiros vídeos da Vinenteca, depois vocês olham lá. Os vídeos eram até meio amarelados, por causa disso, por causa dessa luz amarela. A gente ficava até com uma toalhinha, assim, de lá. Pra você ficar as boas. Porque era muito quente, ficava muito quente o quarto. Cenário, a gente não tinha. Era o meu quarto mesmo e tal. Depois que a gente foi investindo, aí a gente pintou o quarto de azul, que a segunda temporada, o cenário era todo azul. Aí depois a gente conseguiu esse papel de parede pra essa terceira temporada. E tudo a gente faz com a nossa grana, com o nosso investimento, que não vem nem do canal. Porque o canal ainda não deu uma receita significativa pra gente. Então a gente tá guardando um dinheirinho lá pra gente comprar um computador, pra fazer uma edição melhor pra vocês. A imagem poderia melhorar, os cortes do vídeo não são tão eficientes, a gente não consegue a qualidade máxima que a gente gostaria, que a nossa criatividade permitiria por causa do computador. O computador é meio antigo, então a gente tem que salvar o vídeo numa qualidade mais baixa. O editor que a gente tem não é nenhum Sony Vegas da vida, nem nada disso. É um editor super simples que o nosso computador comporta. Então a gente faz milagre, tá ligado? A gente já fez outros investimentos aqui no canal. a gente comprou uma câmera, né? Antes a gente gravava com, tipo, uma GoPro, essa GoProzinha da Sony aqui. A gente gravava com ela, né? Há pouco tempo também, a gente ainda tá apagando esses microfones aqui de lapela, porque o nosso áudio era um áudio muito ruim no ano passado. A gente usava direto da câmera, né? Então a gente investiu nesses microfones aqui de lapela. Vou ligar essa câmera aqui e vou mostrar pra vocês onde que a gente grava. Aqui o nosso cenário. Aí a visão que a gente tem aqui é da câmera, né? Ali na frente. Aqui a gente deixa um computador, um notch, né? Com os roteiros que a gente faz pra gente seguir, porque a gente não consegue fazer tudo de cabeça, não, né? Algumas coisas a gente faz, mas sempre tem um roteiro ali pra gente seguir. Aqui a nossa coleção de discos, né? Vou mostrar pra vocês a nossa iluminação, como que é improvisada. Essa aqui é a nossa softbox caseira. Vai vendo? É uma caixinha de sapato, porque a gente não conseguiu investir ainda hoje numa softbox profissional, entendeu? Porque o certo seria que a gente tivesse softbox nas laterais aqui, mas a gente ainda não conseguiu. A bolinha que tá sempre acompanhando... Ah, ela tá presa! A bolinha que sempre acompanha a gente, o nosso logo da Vinuteca. Esses quadrinhos aqui que a gente fez. Uma curiosidade é que a gente sempre deixa num dos toca-discos aqui o disco que a gente tá falando no canal, né? Então quando a gente tava falando do Deixa a Vida Rolar da Mara, o vinil da Mara estava aqui atrás. É como se fosse uma coisa simbólica, assim, que desse sorte pra gente, entendeu? Sei lá, a gente deixar o disco da pessoa que a gente tá falando aqui atrás. Hoje, como a gente não tá falando de nenhum disco, então tá aqui o Cazuza e o Barão Vermelho. E aqui atrás tá o do Cartola. Esse é o nosso cenário, o nosso cantinho, onde a gente grava a Vinuteca. O Fábio Souza comentou no vídeo da Mara, Poxa, não curtiu o efeito de TV com sinal fraco. Ofuscou as imagens raras dos musicais da Mara. Eu usei esse efeito na edição porque algumas imagens dos programas da Mara que eu encontrei estavam em péssima qualidade. E aí a maneira de ficar mais claro era esse, porque aí você mascarava o problema da imagem. A gente vai evitar, se vocês não gostaram, sem problema, a gente evita de usar esse efeito de TV. Mas foi por causa disso, não foi nem por causa dos direitos autorais. Direitos autorais a gente também toma cuidado, principalmente com as músicas. A gente segura a onda porque a gente já teve problema com isso. O Alexandre comentou assim, Por causa de vocês e suas postagens cada vez melhores, estou tirando e restaurando o meu som sharp e gradiente anos 70 e 80 do Sótão e vou colocar em uso com fitas e vinil. Obrigado. Cara, muito obrigado por ter falado que nossos vídeos estão melhores. E sério, eu acho que vocês têm que fazer isso mesmo, né? Trazer de volta ali os aparelhos de vocês e botar os discos e as fitas para tocar porque aí a gente vai cada vez se tornar essa grande família que ouve vinil aqui no canal. A gente espera que você seja muito feliz com ele e que você ouça aí altos sons no seu som que vai estar atinindo daqui a pouco. O perfil Novo Olhar comentou, O Zé acordou na metade do vídeo. Amei. Ei. Zé, não acorda. Tá gravando. Não, gente, eu vou explicar. Sabe o que acontece? Às vezes a gente grava vídeo de manhãzinha. Acorda no domingo de manhã e a gente não consegue dormir cedo. Então a gente foi dormir tarde, acorda. Então eu ainda estou assim, acordando. Então eu estou, às vezes, meditando aqui. Mas isso acontece mesmo. Ainda que o meu olho, eu tenho um olho meio... Eu tenho um olho meio puxadinho, não tem? Tem. E aí eu fico com sono, ele fica... Fica liguililé. O João Amorim comentou no vídeo do Rei do Gado. Novela chata, ruim, gravado no centro-oeste. Só tinha boi, na minha opinião. Veja. A novela chama o rei do gado. Era para ter boi mesmo. No vídeo do show da Xuxa 3, o Eduardo Silva comentou assim. É a primeira vez que eu vejo um vídeo de vocês. E, José, você me lembra muito a Sônia Abrão. Não tem nem o que dizer. Esse é um dos dilemas da minha vida. Eu já falei aqui para o Gui, num vídeo. A gente terminou de gravar uma parte. Eu falei, gente, eu falei muito com a Sônia Abrão. E eu não sei de onde que vem isso. Mas, realmente, eu concordo com você. Às vezes, eu falo aqui, eu pareço. Eu dou os tons da Sônia Abrão. Sei, gente. Preciso parar de assistir Sônia Abrão. O Renato BH comentou num vídeo que eu fiz respondendo o Regis Tadeu. Eu pensei que você ia rebater as críticas dele. Mas, com exceção da disponibilidade das peças do toca-disco, você criticou mais a postura do que as opiniões dele. Na verdade, as opiniões dele você até reforçou. Então, Renato, no vídeo eu quis deixar claro que eu não concordava com essa história do Regis dizer que a volta do vinil era uma piada muito da sem graça. Eu acho que o vinil voltou, sim. Ainda ele é muito restrito para um nicho de pessoas, mas ele está aí. É possível a gente consumir disco de vinil? É possível a gente ter toca-discos? Não é tão difícil de achar assim como ele próprio diz. Também não acho legal a gente ficar criticando o toca-disco do coleguinha. Entendeu? O coleguinha que sabe qual toca-disco ele vai comprar, qual toca-disco que cabe no bolso dele. Acredito que todo mundo queria ter o toca-disco mais top da balada, o último modelo e tal, mais caro, mas nem todo mundo pode ter. O vinil, para algumas pessoas, ele traz nostalgia, assim como o nosso canal faz. Então, ele quer o ritual, entendeu? De pegar o disquinho, colocar lá na vitrola, colocar a agulha e ficar curtindo lá o vinil rodar. Entendeu? E não há problema nenhum nisso. E tem também o mercado aí funcionando para quem gosta do vinil por causa da alta qualidade, quer ter um super som e tudo mais. O Phoenix comentou no vídeo Respondendo o Régis Tadeu, ele colocou, conversa fiada, se o DVD e o CD, que eram a oitava maravilha da tecnologia, estão ultrapassados, imagine que o vinil vai voltar. Hoje se baixa tudo de graça na web, e quem tem coragem de desembolsar 100 mangos num bolachão? Eu não baixo tudo na internet. Aliás, se você for ver o meu celular, nem música tem. Eu tenho sim umas musiquinhas no carro, que eu ouço lá no pendrive. Mas o nosso maior prazer em ouvir música é sim colocar o vinil na vitrola, arregaçar o volume e ser feliz. A gente paga sim 100 reais num disco. Não sempre porque a gente não pode, mas quando a gente pode, a gente faz sim. Porque a gente trabalha, a gente tem um salário, como todo mundo faz, e aí a gente usa o dinheiro com aquilo que a gente gosta, que é com o vinil. E você dizer que o vinil não vai voltar, eu acho que você tá redondamente enganado, meu querido. O vinil já voltou. Tem muita gente interessada em mídia física e tem aderido ao vinil, sim, senhor, porque hoje em dia é possível. Aí ele colocou, modinha passageira de filhinhos de papai que se acham descolados. Ouvir vinil, dizer que a gente ouve vinil, ter um canal sobre vinil, não faz a gente ser descolado em nada. Pelo menos aqui no ambiente onde a gente vive. E na internet também nunca fez. A gente coloca nas redes sociais vinil, vitrola e não sei o que. A gente tem bastante engajamento por causa do canal, porque as pessoas conhecem a gente. Mas antes disso, nunca senti que as minhas fotos trouxeram essa luz. Nossa, olha só como ele é legal, descolado, que vibe boa, porque ele curte vinil. Nunca, cara. A Nanda Maria comentou no vídeo da Mara, um é tagarela e o outro parece que é mudo. Acho que ela tá falando que tagarela sou eu. Que a gente não divide direito os textos aqui, que eu falo mais do que o Gui. Isso é um absurdo, porque é tudo muito bem divididinho, tudo certinho, simplesmente porque a Mara fez parte da minha vida e não da vida do Gui. Então tem certas coisas que a gente falou que veio do coração. E aí eu peguei e falei assim, com toda a emoção possível, e você vem dizer que eu sou tagarela, que eu falo muito, é só uma questão de roteiro, entendeu? É tudo muito divididinho, tudo muito certinho. Veja só dizer que eu sou tagarela, é muita injustiça. Você não acha? É isso, então espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos da Vinuteca. Lembra de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais pra Vinuteca chegar cada vez mais longe. Deixa aqui nos comentários a sua pergunta, alguma coisa que você queira saber, que mais pra frente a gente faz um outro vídeo respondendo comentários, e aí a gente inclui a sua pergunta. Obrigado por tudo que vocês proporcionaram pra gente essa semana, tá bom? A gente ficou com um coração cheio de alegria e de amor. Beijão, valeu, tchau!